E Rodolfo quer chamar Juliette para fazer dancinhas do Tik Tok de sua música do seu DVD, a qual Juliette cantou com ele. Menino, que gato! Que roupa top, hein? Eita, é bonita assim mesmo? O painel... E Rodolfo está prestes a lançar suas músicas do seu DVD. E dia 11, ele já informou que vai estrear algumas músicas, mas não será todas. Ele vai soltar pouco a pouco, até soltar o DVD completo. E os fãs já estão ansiosos para ver a música que ele fez com parceria com Juliette. E ele revelou também que quer chamar Juliette para fazer divulgação, dancinha e tudo mais. Então, fiquem ligados. Assim que eu souber de mais novidades, mais informações sobre esse casal, eu conto tudo para vocês. Então, já vai deixando aquele super like, aquela curtida. E corre aqui no canal para assistir os nossos outros vídeos. Esses que estão passando na sua telinha foram postados aqui. Então, corre no canal 1900. E não esqueça de deixar aquele super like, viu? Já, já vou postar mais para vocês. Não saiam daí. Corram e se inscreva. Vocês não perdem por esperar. Pensa num negócio que vai ficar top.